Salve, salve galera! Continuando a nossa segunda parte aqui da subida pra Petrópolis Estamos em quarta, modo estándar E vamos embora, hein? A galera lá Nervos, hein? Curva cega, galera Sempre na manha do gato Então, parei no posto ali Ali no posto não, no quiosque Aí, na hora que eu parei a moto Um cara levantou a mão e assinou pra mim Aí depois ele fez Não, não, não Achei que era uma outra pessoa, um amigo meu Aí beleza Aí parei lá a moto Aí desliguei, tirei o capacete, luva Aí fui lá cumprimentar o cara Aí falei E aí, cara, beleza? Não tem importância não Você anda da moto, já é irmão, né? Aí ele riu lá E aí começamos a conversar Era uma Triumph Dessa daí Cross-over, né? Estradeira E aí, papo vai, papo vem, né, cara? Ele estava conversando sobre o salão duas rodas, né? Que teve, né? Aí ele falou Pô, motão, a sua, né? Eu falei É, cara, eu estava Eu sempre fui rondeiro, né? Sempre fui rondeiro Sempre tive ronda Mas Aí quando fui comprar uma CB1000 Eu optei por comprar essa aqui, cara Porque Aí razões próprias, né? Aí, pá, beleza Aí ele mostrou uma outra moto lá Uma R3 Aquela nova Carenada Da Yamaha Muito bonita também Leve pra caramba, cara E Fizemos amizade Não trocamos contato nenhum Mas Foi uma amizade, assim, muito Muito sincera ali Em questão de segundos, né? E Acho que é isso que a moto faz, né? Pra você, né, cara? Ela te proporciona que Você possa Encurtar esses laços aí De amizade Entre as pessoas, né? Que Que tem também Um hobby parecido com o seu E É bom demais, né, meu brother? É bom demais Essa curva aqui é traiçoeira, hein? Nossa Eu tinha que parar aqui pra Contemplar esse visual E isso faz um bem demais, cara Faz um bem danado E isso? Bom dia A vibe da moto é muito boa Porra, é bom demais Vamos embora Já chegamos ao nosso destino, é bom demais Você pilotar com Deus Não paga Não tem melhor Obrigado Chegamos Chegamos E isso é bom demais Uma galera, uma galera hoje aqui Aqui já chegamos ao nosso destino Bom demais Sete minutinhos Bem-vindo a Petrópolis Obrigado MT Que me trouxe Isso é bom demais Não há recompensa que Que pague você Chegar No destino Somos salvos E tendo vários vídeos para você Publicar Mostrar Aqui vamos manter a linha Obrigado Obrigado E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.